Ah! É tipo uma guerreira Vai! Pronta pro combate Eu ergo a minha bandeira, meu escudo Um estandarte na arte, eu faço minha parte A dar de fato que a vida deu na atividade Sempre é caminho espiritual, não se perdeu Valeu chorar, valeu sorrir, valeu cantar Levantar e seguir, abram-se as cortinas Prazer em estar aqui, transmitir Harmonia, emoção, através De um som, rascos que se faz canção Vem da alma, do coração, da força Do axé, da luz, da oração Faz parte de mim, é tipo Religião, meu grito, meu lamento Minha fura, minha missão Seja como for da minha história, eu não abro mão Avisa, é voz e suor nos falantes O chicote tá estralando, mas eu vou adiante Então marcha, marcha, vai Assim que é Quando vierem me buscar Me encontrarão de pé Avisa, é voz e suor nos falantes O chicote tá estralando, mas nós Então marcha, marcha, vai Quando vierem nos buscar Me encontrarão de pé Retiração demais, falta respeito demais Quanto mais cê corre, mais os bico Quer te pôr pra trás, frustração, inveja Tá tento de bandeja Querendo atropelar e atrasar O que tu almeja, mano Esquece esses bagulho de união Dá pra contar no dedo quem com nós chegou Lembra onde tudo começou Acenda a vela da coragem Que te faz forte, por favor, não pare Não pare, não Goste o seu melhor, busque seus ideais Recuei pelos becos sem dó Orgulho e garra que tem O novo sempre vem Cês podem derrubar mais um Mas por aí tá vindo Avisa Que é nóis É voz e suor nos falantes O chicote tá estralando Mas eu vou adiante Então marcha, marcha, vai Assim que é Quando vierem nos buscar Me encontrarão de pé Avisa É voz e suor nos falantes O chicote tá estralando Mas eu vou adiante Então marcha, marcha, vai Assim que é Quando vierem nos buscar Me encontrarão de pé Riscar DJ Riscar Pode avisar Então marcha, marcha, vai Assim que é Quando vierem nos buscar Me encontrarão de pé Avisa lá Avisa lá Que é voz e suor nos falantes Pra sempre Tem um bom, bom, bom Ache o respeito, dói Cê é louco